Ela descobriu um câncer na gestação de gêmeas, perdeu as filhas durante o processo de tratamento e após vencer a doença, juntou força e hoje ajuda crianças com necessidades especiais. É a história de Adriana Mazagardi, no Mulheres de Coragem. Confere. Vim de uma família grande, sou número 4 de 8. Sempre brinquei com as minhas irmãs, com os meus irmãos, andávamos de bicicleta, subimos no muro, até empinei pipa. Mamãe muito italiana, sempre com a panela cheia, macarronada de domingo, minha infância maravilhosa. Aos 19 anos de idade, meu pai me inserveu no curso de inglês lá nos Estados Unidos. E pra lá eu fui. Quando entrei, conheci meu marido. Ele era amigo do meu irmão, namoramos 6 meses e rezamos. Depois da parte religiosa, saímos do templo, fomos de ferruagem até o hotel. Lá nós tivemos a recepção, que também é muito simples e muito rápidos. Os americanos não são muito pomposos, né? Mas, perfeita. Depois que nós nos formamos, voltamos ao Brasil e eu comecei a dar aulas em inglês. E assim que nós voltamos pro Brasil, em dezembro de 98, tentamos começar a engravidar. E tentamos, e tentamos por muitos anos, e tentamos por mais de 7 anos. Até que eu cheguei pra minha médica e falei assim, olha, você vai me abrir ou quem vai me abrir pra saber o que eu tenho? Porque não é normal eu não conseguir engravidar. Fiz uma cirurgia, descobri uma endometriose de Ua4, já havia perdido uma trompa e um ovário. E tive que passar por todo o processo do tratamento da endometriose. Depois fizemos a fertilização. Na primeira assimilação, conseguiram tirar 8 óvulos. Um não foi pra frente, um embrião não foi pra frente. 3 embriões foram implantados. E exatamente no mesmo mês em que nós fomos sabendo que eu estava grávida, nós fomos sabendo que eu tinha um tumor. Maligno, de borda de língua. Quando eu recebi a notícia que eu estava com um tumor, tudo que eu pensei foi, vamos tratar. Vamos tratar, porque finalmente eu estou grávida, eu quero ser mãe e quero ter minhas filhas. O que eu preciso fazer? Ah, uma cirurgia? Então vamos fazer. Quando eu fui atrás dos médicos, com o meu marido, nós vimos mais de 10, 15 médicos, cirurgiões de cabeça de pessoas. Aí que eu fui começar a entender a gravidade do meu problema. Porque mais de 90% deles pediram pra eu abortar, antes de fazer a cirurgia. E eu falei, eu não vou abortar. Você não sabe que eu passei pra conseguir engravidar. Se eu tiver que morrer, eu vou com elas. Mas eu não abordo. Até relaxei um bom médico. E ele fez a cirurgia comigo grávida. Fui pra sala de cirurgia. Eles pediram pra passar dos dois primeiros meses de gravidez. E foi uma cirurgia grande e difícil. Tiraram os 50% da minha língua. Esvaziaram os 50% da minha cervical. Voltei da cirurgia com dreno, com sonda. Completamente enfaixada. Debilitada. Debilitada. Com fome. Françada. E grávida de gêmeas. Cinco meses e meio elas nasceram. Porque eu tinha passado já por dois ciclos de quimioterapia. E minha bolsa havia cerrado. Elas estavam em sofrimento. Elas precisavam nascer. Saindo da cirurgia, eu fui pra UTI e as meninas foram pra UTI NEL. Todos nós, todas nós no mesmo hospital. Eu consegui sair da UTI. Nesse dia, quando eu cheguei no quarto, meu marido me falou, vamos visitar as meninas na UTI NEL. E eu falei pra ele, não. Porque sair do quarto significa, se tá numa radeira de rodas e ir até lá, é pra fazer uma maratona pra mim. Eu não tenho forças pra isso. Eu vejo balas na manhã. E ele falou novamente, vamos ver as meninas hoje. Eu falei, então, por você, eu vou com você. E nós fomos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas foram os 30 minutos mais felizes, porque estávamos todos juntos. E naquela madrugada, a Giovanna faleceu. Então, eu nunca teria conhecido minha filha, se o Ju não tivesse me pedido tanto. Um dia antes da Samanta falecer, o coraçãozinho dela não estava muito bem. Nós fomos avisados pelos médicos, pelos pediatras da UTI NEL. E o Ju já sabia, porque ele estava lá todos os dias. E foi muito duro saber que ela não estava bem. Apesar dela estar vivendo peso, ela estava chegando a um filho, saindo do respirador. Ela estava ficando muito boa. Mas o coraçãozinho dela não estava tão bom. E eu me lembro que um dia antes dela falecer, dia 3 de abril, eu virei pro meu marido e falei, se a Samanta não resistir, nós precisamos deixar ela ir embora. Pois ela cumpriu o papel dela. E prometi a elas, e falei pra elas. Se eu viver, enquanto eu viver, eu vou mostrar pra vocês esse tipo de pessoa. E é o que eu tento fazer. Bem, eu sempre falava pro meu marido, olha, eu vou ficar ao pó, mas eu não vou te deixar. Porque nós rodamos 10 anos agora, eu não vou embora não. Porque eu vou ficar com você. Eu sempre falava isso pra ele. E foi exatamente o que aconteceu. Eu sobrevivi, e dessa dor, de tudo que nós passamos, em conjunto de família, nós decidimos cuidar dos filhos dos outros. Cuidar das crianças especiais. A Samanta e a Giovanna, elas não eram crianças especiais, mas elas provavelmente teriam algum problema de pulmão. Algum probleminha aqui, um probleminha ali. E em memória delas, nós falamos, nós vamos cuidar das outras crianças. E nós escolhemos cuidar das crianças especiais, através da erroterapia. Então nós fazemos com muito amor, nós fazemos com muita dedicação, nós buscamos meios, vários tipos de meios, para agregar o maior número de crianças possível, e nós temos melhores. Valeu a pena o esforço delas. Valeu a pena elas terem fechado o tempo que elas fecharam. E nunca deixou de valer a pena. Eu sou a Adriana, eu sou uma mulher de furagem.